E a gente já vai ao vivo chamar o repórter Ivan Lemos, que vai nos atualizar com o que está acontecendo agora lá na sede da Defesa Civil de Maceió para nos contar o que está sendo feito em meio a toda essa questão do colapso de uma das minas da Braskem. Ivan. Oi Bia, boa noite pra você, boa noite a todos. A Defesa Civil de Maceió segue em alerta máximo por causa da mina 18. A última informação que a gente tem foi repassada agora pela assessoria da Defesa Civil, é de que essa mina, o solo ali em cima da mina, já cedeu 1 metro e 43 centímetros. E isso está acontecendo mais cedo, a nota que foi emitida dizia que estava cedendo 2,6 centímetros por hora. Agora, a informação de agora é de que isso está acontecendo de mais ou menos 1 centímetro por hora. A terra está descendo 1 centímetro por hora na região ali da mina 18, informações da Defesa Civil. A gente está aqui na sede da Defesa Civil ao vivo. Neste momento, há moradores dos flechais lá dentro em reunião com a Defesa Civil. A gente sabe que mais cedo teve um protesto lá na região dos flechais, os moradores ali cobrando medidas, porque estão com medo também, e aí esses moradores estão lá dentro, nesse momento, aguardando a Defesa Civil. Também tem moradores do Bom Parto aqui fora. Esses moradores do Bom Parto aguardam também uma segunda reunião com os representantes da Defesa Civil para saber a situação, o que pode acontecer a partir de agora. Porque os moradores dizem que as informações não são claras para eles quanto à questão da mina, à questão de possivelmente esse solo ceder ao alerta máximo da Defesa Civil, mas esses moradores ainda estão na dúvida. O que vai acontecer com a situação das casas desses moradores ali da região? O que a gente sabe é que 23 famílias deveriam deixar aquela região ali por determinação da Justiça, e essas famílias, segundo a Defesa Civil, saíram agora à tarde ali da região. Então, repetindo a informação, lá da Mina 18, a gente tem, inclusive, imagens ao vivo de drone ali da região da Mina 18, imagens exclusivas da TV Pajussara, e a Defesa Civil informa que, neste momento, a terra cedeu ali 1,43m. Na verdade, até agora, até agora, a terra cedeu ali na região da Mina 18, 1,43m. E a gente tem essas imagens ao vivo de drone ali, exatamente de cima da Mina 18, imagens exclusivas da TV Pajussara. E, segundo a Defesa Civil, essa terra está cedendo ali 1cm por hora. Mais cedo, a Defesa Civil havia informado que a terra estava se acomodando ali, descendo 2,6cm por hora. Agora, então, a informação de momento é de que é 1cm por hora. Mas a Defesa Civil permanece em alerta máximo, justamente por causa da situação ali na Mina 18. E, neste momento, está chegando aqui o Abelardo Nobre, que é coordenador da Defesa Civil Municipal. Ele estava em uma reunião com os moradores do Flechal e deixou a reunião rapidamente aqui para conversar com a gente. Abelardo, boa noite. A gente estava falando aqui ao vivo da situação da Mina. Segundo a assessoria de vocês, está cedendo 1cm por hora. É, isso houve uma redução, né? A gente já tinha uma taxa registrada nessa madrugada mesmo de 5cm por hora. E isso é, claro, dados apenas de GPS, mas a gente tem outros instrumentos que fazem esse monitoramento. Aí, no início da manhã, foi para 2cm e agora está na caça de 1cm por hora. De qualquer forma, a gente pode dizer que tem algo positivo, mas também não é nada que a gente, assim, não deixe de fazer o trabalho e de ficar atento. Por quê? Porque é um comportamento da natureza. Como eu já falei em outras entrevistas, a natureza foi muito agredida e agora ela está reagindo. E quem dita aqui a regra, quem dita a velocidade, é a natureza. É o tempo geológico. Então, a gente vivencia essa tragédia, vamos dizer assim, de forma antecipada, aguardando que a mina, de repente, ela se estabilize e não venha a colapsar, mas que todos os instrumentos, nesse momento, mostram que ela está nesse movimento de dissipar tensões, de dissipar energia e que pode haver a iminência de um colapso. A gente tem imagens ao vivo, inclusive, lá de cima da mina 18, nesse momento. Então, o senhor está dizendo que chegou a ceder 5cm? Veja só, era 5cm por hora. O acumulado ultrapassa 1,5m. Então, desde que a gente começou, a gente deu esse alerta, esse acumulado já vem em 1,5m. 5cm seria a taxa por hora. E é bom lembrar que esse fenômeno, esse impacto, esse evento, ele está bem localizado ali no bairro do Mutange, ali onde era o campo do CSA. E aí, pelos cálculos e estudos que foram feitos por diversos técnicos que trabalham aqui na Defesa Civil, consultores, enfim, até de renome internacional, foi feito um raio de proteção, vamos dizer assim, com base na possibilidade de afetação se houvesse o colapso de uma dessas minas. E aí, com esse raio que foi traçado, se fez um mapa de linhas prioritárias e toda a região foi evacuada. Por que eu estou dizendo isso? Que é para que as pessoas que moram nas áreas adjacentes, para as pessoas que moram nos outros bairros, fiquem bem cientes que não há motivos para medo, que não há motivos para pânico. Toda a área que poderia, que pode, aliás, ser afetada, ela já foi evacuada. Então, eu até aqui faço uma consideração àquelas pessoas que não têm um conhecimento técnico, enfim, que ficam propagando fake news, amedrontando as pessoas. E aí eu alerto. Se você tem alguma dúvida sobre alguma informação, ligue para a Defesa Civil, para o telefone 199, que se o nosso técnico call center não tiver como dar aquela resposta, a gente encaminha a tua pergunta para um técnico da área da Geosciências que a gente tem o maior dever e prazer em responder. Hoje vocês fizeram vistoria tanto na Lagoa quanto aérea ali. O prefeito JHC fez vistoria tanto aérea quanto na Lagoa. O que ficou constatado nessas vistorias? É bom lembrar que a gente faz o monitoramento pelos nossos instrumentos. E a gente também faz o monitoramento em loco. Só que aí, nesse momento, como o risco é alto grau, não tem como a gente fazer em loco se não for por imagem de drone, que eu acho que é o que vocês estão fazendo agora, ou por sobrevoo. Então, nós fizemos um sobrevoo ontem, e eu também estava hoje como prefeito, vendo justamente o desenho das feições que estão sendo produzidas por conta desse rebaixamento. Hoje, fizemos um segundo, a gente viu uma certa evolução, mas é tudo dentro do que a literatura, que a gente já vem estudando há algum tempo, aponta. Então, desde que a gente entrou aqui na Defesa Civil, que a gente montou todo esse amparato de monitoramento, faz com que a gente possa, hoje, de forma muito prévia, alertar as autoridades, alertar a população do que está acontecendo. Mas também pedir à população a compreensão de buscar as informações nos órgãos oficiais, as informações seguras, as informações pelos meios de comunicação sério, e não se informar por fake news, por áudios de pessoas anônimas que ficam compartilhando pelo WhatsApp, porque isso, pessoal, vou confessar que a vocês, está dando mais trabalho do que a própria crise do impacto geológico. É um desserviço. É um desserviço. Em relação aos moradores ali do Bom Parto, 23 famílias foram retiradas de casas agora à tarde, foi isso? Essas 23 famílias, eu acho que é com referência à área 00, não? À área 00. Então, na verdade, essas 23 famílias, elas se encontravam no bairro do Pinheiro, na área 00. Na verdade, foi uma determinação judicial. Então, as ações foram retiradas, elas já estavam justamente nessa área que eu falei anteriormente, nesse raio possível de afetação, e foi uma ação para salvaguardar a vida dessas pessoas. A gente sabe que gerou transtornos, gerou dores, mas o que a gente não pode permitir é que a gente tenha aqui, mas é uma tragédia por qualquer ação de negligência. O senhor saiu aqui da reunião com os moradores do Flechal para atender rapidamente a nossa equipe aqui ao vivo. O que foi discutido até agora nessa reunião? O bairro do Flechal, nesse novo mapa de atualização de linhas prioritárias, ele não foi mapeado, não houve essa regionalização. Então, a gente estava explicando sobre os critérios técnicos pelo qual foi feita essa atualização do mapa, que o Flechal não foi incluso. A gente sabe que o Flechal tem sim, é uma área de risco, mas uma área de risco não com relação à subsidência. Você tem ali uma margem da Lagoa Mudaú, que periodicamente passa por processo de inundações, você tem uma encosta ali com uma estrutura geológica de uma área de bacia sedimentar, com um processo de movimentação por conta da inclinação de mais de 45 graus daquela encosta, pelo método construtivo que é utilizado, e todos os nossos instrumentos instalados em estudos ali não fazem correlação com o processo de subsidência. Então, se não tem, a gente não coloca uma área de risco pelo efeito da subsidência. Mas aí, nos encaminhamentos que foram feitos, após ser cessada essa crise, nós vamos encaminhar técnicos da Defesa Civil do município, da Defesa Civil do Estado e até da Nacional para fazer a visita em loco à comunidade. Então, a informação de momento é que o solo continua cedendo ali, na mina 18, a Defesa Civil continua em alerta máximo, mas exatamente naquela região ali. Exatamente. Então, amanhã, sábado, sábado de sol, o comércio da cidade deve continuar a funcionar, os serviços devem funcionar, a vida deve continuar. A gente está aqui fazendo nosso trabalho, nosso monitoramento, então a gente pede ajuda da população, que pare de compartilhar fake news, pare de compartilhar desinformação, e que a vida deve continuar tranquilamente. Quem mora fora desse mapa que já foi, o mapa versão 4, está fora desse risco. Não há possibilidade de afetação. Então, a gente pede que a população compreenda esse nosso recado e nos ajude. Belardo, muito obrigado pela sua entrevista aqui ao vivo, obrigado por ter deixado a reunião rapidamente para conversar com a gente. Então, Belardo, passando uma informação muito importante aqui, que é evitar acreditar em áudio de WhatsApp, porque isso apavora ainda mais a situação. A gente mostrou aí imagens gravadas no final da tarde, ali da mina 18, a Belardo dizendo que ela continua cedendo, mas o risco é naquela região. Moradores de outras áreas, segundo a Defesa Civil, podem ficar tranquilos, porque não há risco para outras áreas, apenas as áreas em que a Defesa Civil está afirmando que pode acontecer algum problema. Volto com você, Beatriz. Ivan, muito obrigada pelas suas informações. Agradeço mais uma vez ao Abelardo, professor Abelardo Nobre, coordenador-geral da Defesa Civil de Maceió, falando da situação da mina. Inclusive, nós temos imagens exclusivas aqui da TV Pajussara, que mostram a situação de momento. Imagens feitas agora, pouco tempo atrás, agora à tarde, que mostram de cima a extensão do problema e as características no entorno do ponto central, do topo dessa mina. Então, a gente percebe feições, traduzindo para quem está em casa, a gente também poderia comparar com rachaduras. São similares a rachaduras, já desse processo de deteriorização em cima, porque embaixo está afundando, em cima a característica já é essa, a de que alguma coisa está se mexendo e que deve se romper. Eu queria perguntar para o Abelardo que nos ouve, porque a gente tem a impressão de que há também, como se estivesse minando água. Eu não sei se é a sombra das árvores que dá a impressão, ou se é água que estaria minando, avançando da lagoa, já que está bem em cima da lagoa. Dá para ter noção do avanço da água da lagoa? E também existe já um cálculo de probabilidade desse colapso realmente acontecer, Abelardo? Abelardo, ouve, vou passar o microfone aqui para eu ouvir. Realmente estou ouvindo você. Primeiro, aquilo que você viu realmente é a água, mas é porque a água já está começando a ultrapassar ali aquela estrutura de concreto, por conta justamente desse movimento vertical. Com relação à segunda pergunta, me repita, por gentileza, Beatriz, a segunda pergunta. A gente queria saber a probabilidade de acontecer esse colapso, porque há uma chance dele não acontecer agora, há também uma hipótese de que haja um alto preenchimento e há a maior hipótese de que realmente haja o rompimento, o colapso, a queda, a abertura da cratera. Vocês têm esse cálculo? Você foi muito feliz nessas opções. Então, a gente tem esses cenários de que a cavidade pode se auto preencher e ela não vem a chegar à superfície, causando apenas a subsidência. Isso é um cenário possível. E existe outro cenário possível, que é realmente ela chegar até a superfície. O que hoje os instrumentos apresentam nesse exato momento, nesse conjunto todo, é que ela pode vir sim a colapsar. Só que cada vez mais que isso vai ganhando horas, vai ganhando dias, havendo essa redução da velocidade, a gente começa a ir para outra opção, que é o seu auto preenchimento. Mas aí o que ocorre? O dever da Defesa Civil é manter sempre alerta. A Prefeitura do Maceió montou todo um amparato dentro do seu plano de contingência, com mais de 350 funcionários diretamente envolvidos. E aí a gente não pode, por exemplo, por um momento em que há uma opção a ser mais aceita, a gente relaxar. A gente tem que manter a tensão total até que realmente haja um desfeito concreto dentro do que a ciência preconiza, tanto para uma opção ou pela outra. Se sabe que a mina está aproximadamente em um quilômetro de profundidade. Qual a... Se sabe qual a altura dessa mina lá embaixo? Olha, é bom lembrar que ela não está mais a um quilômetro de profundidade. Ela estava. Então, justamente, toda essa concentração de sismos, não é? A movimentação das camadas internas, a movimentação das camadas internas, não é? O... 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 O tiltímetro mostrando alteração na pressão dentro da cavidade, não é? Demonstra que a cavidade, ela começou com o processo de... de ir para a superfície. É claro que nesse movimento, ela vai se auto-completando. Ela vai se... O teto vai caindo e aí, com isso, ela vai fazendo esse movimento. Então, ela hoje, não tem como nenhum técnico, hoje, com precisão, dimensionar o volume dessa cavidade. Não há. Isso é algo assim, que eu poderia dizer aqui, no mínimo, irresponsável falar em dimensões dessa cavidade. porque ela já saiu da camada de sal, ela já migrou. O último sonar apresentava ela com mais ou menos 700 metros de profundidade. Então, ela hoje ainda é para a gente uma... Vamos dizer assim, uma dúvida com relação a esses possíveis dimensionamentos. Beatriz, tem mais uma pergunta? Oi, Abelardo. Mais uma vez, eu só estou reforçando aqui o agradecimento por você ter parado a sua reunião e o atendimento à população para estar aqui falando também para toda a Lagoas, explicando calmamente o que está acontecendo agora no Mutange. Mas tem chegado perguntas aqui para a TV Pajussara pelo nosso YouTube, a gente está com a transmissão ao vivo pelo YouTube, as pessoas estão querendo entender ainda por que houve a evacuação, por exemplo, ali do hospital do Sanatório. O risco é no Mutange, mas por que aquele hospital, aquela região ali também teve esse processo de remoção de pessoas? É bom lembrar que o hospital Sanatório ele estava localizado no mapa de linhas prioritárias versão 4. Ele estava no mapa e aí como eu falei no início da nossa entrevista eu disse que toda a área que poderia ser afetada ela teria que ser realocada. Então esses últimos remanescentes como por exemplo o hospital Sanatório e as 23 famílias que ainda habitavam essa região tiveram que sair. Tiveram que sair. Na verdade, como a gente sabe, isso já era uma ação que já vinha acontecendo. Todos eles já tinham sido notificados diversas vezes que a qualquer momento em que houve essa necessidade de uma realocação compulsória isso seria feito. E aí como eu disse, a nossa prioridade, o nosso trabalho, o nosso objetivo é salvaguardar vidas e isso está sendo feito. Última pergunta, tem uma atualização, tem uma próxima atualização prevista desse movimento? É isso que eu acabei de passar para vocês, realmente a gente já começa a registrar aí uma redução de 1 centímetro por hora. Isso para a gente, para quem estava com uma velocidade de 5 centímetros, agora 1 centímetro. Muito obrigada, Abelardo Nobre, coordenador geral da Defesa Civil de Maceió, nos falando, falando para toda Alagoza e também para o Brasil, porque o Brasil está com atenção voltada para o que acontece aqui hoje em Maceió, porque estamos falando do maior desastre socioambiental em área urbana do mundo, como afirmou mais cedo o próprio prefeito, JHC, em entrevistas importantes que foram concedidas. Obrigado. Obrigado.